Olá, criativos! Vamos mandar 2020 para o espaço? Para isso, precisamos de um foguete. Vamos fazer um mini foguete de baixo custo? Eu aprendi a fazer um mini foguete de baixo custo com o professor Carlos Henrique Marque, da Universidade Federal. Então, vamos lá! Para montar foguete, nós precisaremos de papelão para fazer as empenas, de um motor foguete, de uma tesoura, de sete canutos que vão ser o corpo do foguete, um oitavo canuto que vai ser o tubo guia, uma régua, um transferidor, uma caneta, uma borracha que vai ser o nariz do foguete, duas fitas, uma maior e uma menor. Primeiramente, precisamos cortar três pedaços de fita, cada um de dez centímetros. Para fazer o corpo do foguete, precisamos arrumar os canudos de uma forma de um hexágono e depois pegar os pedaços de fita e colocar dois nas extremidades e um no meio. Assim que ficou o corpo do foguete. Então, para fazer as empenas, nós vamos precisar de um papelão e as empenas vão ter 2,5 centímetros. E vai ter 3 delas. E esse é o motor foguete que nós vamos usar. Você pode comprar um desses em uma loja de facos de artifício. Então, primeiramente, nós retiramos a vara. Depois, retiramos a bomba, que não queremos que o foguete se exploda. E está pronto o motor foguete. Ficou assim. Esse é o motor e esse é a bomba. Assim que ficou o motor foguete com as empenas. A gente mediu onde cada empena ficaria. E nós colocamos ela no motor foguete usando a fita. Agora, é só juntar essas três partes para formar o foguete. Nós usamos a fita maior para unir as três partes e é assim que ficou. Nós cortamos o oitavo canudo para fazer o tubogui aqui. E aí, terminamos o foguete. Então, vamos para o lançamento. O lançamento de um mini foguete é muito perigoso. E é necessário ter um adulto monitorando ele. E aí, vamos para o lançamento. E aí, vamos para o lançamento. E aí, vamos para o lançamento. Conseguimos! Então, é isso! Mandamos 2020 para o espaço. Feliz 2021! Aê! 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 Obrigado.